Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindos à nossa Hora Saudável, esse momento na segunda-feira que a gente se conecta para passar informação, para passar motivação e realmente trazer um conteúdo de altíssima qualidade para você que está chegando agora, para você que é nosso cliente. E deixa eu me apresentar antes de mais nada, tá bom gente? Meu nome é Ivan Maia, eu sou daqui de Santa Catarina e eu queria antes de a gente começar inclusive saber de onde que você está se conectando, eu sei que as pessoas estão entrando aí agora na nossa live, ok? Então se você quiser inclusive pega o link, compartilha com alguém que você acredita que esse conteúdo pode ajudar, hoje nós vamos falar realmente de suplementação, de vitaminas, de imunidade, realmente vai ser um conteúdo muito bacana, ok? Então comenta aqui no chat, eu não sei aonde você está assistindo, mas deve ter um chat, comenta de onde você é, a sua cidade e depois se você tiver dúvida, você pode estar compartilhando no chat também, tá bom? E realmente vai ser um momento incrível aqui, eu tenho certeza que todo mundo que está conectado aqui vai aprender demais, ok? E agora vai ser realmente o momento mais importante, eu vou apresentar o nosso palestrante especial, ele que realmente preparou com todo carinho, preparou com todo cuidado essa aula de hoje e eu tenho aqui inclusive o currículo dele, eu vou compartilhar com vocês, ele é um cara realmente assim, que a gente tem um respeito muito grande, a gente aprende demais com ele, olha só gente, ele é esposo da Juliana, pai de cinco filhos, foi pesquisador e educador na área de ciências biológicas, tá bom gente? Ele é autor de livros aí na área de biologia celular e molecular, bioquímica, fisiologia, ele é também mentor de estilo de vida saudável, ativo, desenvolvimento pessoal, fala muito sobre liderança, cara fantástico em todas essas áreas, palestrante nacional, palestrante também internacional, consultor aí da Herbalife já há mais de 24 anos pessoal, então realmente um cara que não começou ontem, né? E é membro da equipe de presidentes da companhia, realmente o nível topo e com realmente toda essa experiência, com todo esse carisma que ele tem com a gente, todo mundo espera assim, né? De papel e caneta na mão e inclusive é super importante você ter papel e caneta na mão agora, então vamos chamar ele gente? Ele que é diretamente lá do Nordeste, diretamente do Ceará, membro da equipe internacional de presidentes, Davi Menezes! Muito bem, muito obrigado pela introdução, Ivan, é um grande prazer estarmos todos juntos novamente, preparamos o conteúdo exclusivo para esta noite, com muito valor que será agregado à qualidade de vida de todos. todos. Sejam bem-vindos aos nossos clientes, aos nossos convidados, aos nossos consultores. Gostaria de agradecer o convite da liderança e o apoio da companhia para que nós possamos realizar essa hora saudável da melhor forma possível. Todas as informações apresentadas do Aravante terão sua fonte citada para confirmação e pesquisa, caso seja necessário. Gostaria, então, de começar dizendo para vocês que cada ser humano possui três relações vitalícias. A primeira relação é o corpo, a segunda relação é o oxigênio e a terceira relação é o alimento. Nosso corpo necessita de oxigênio para extrair energia dos alimentos que nós consumimos. e os alimentos fornecem para o nosso corpo as matérias-primas para a construção, para a energia e para a regulação das funções. O que nós vamos conversar hoje é sobre o poder da suplementação nutricional. E eu queria, então, começar falando do oxigênio. O oxigênio é um dos elementos mais importantes para a vida. Uma das evidências dele é que você, se passar alguns minutos privados do seu fornecimento, você pode falecer. Então, existe um sinal de alerta que se chama asfixia, que faz com que a gente busque novamente respirar e obter o oxigênio. O segundo elemento é a água. E a gente tem como sinal de alerta a sede. Nós morreríamos em alguns dias privados de água. Então, quando a gente sente sede, nós sempre vamos buscar hidratação. O terceiro elemento são os macronutrientes. Aqui nós estamos falando de proteínas, carboidratos e lipídios. Ou seja, a base da nossa alimentação, quando nós buscamos saciar a nossa fome e obter energia, sobretudo. E o sinal é exatamente esse. O sinal de alerta, quando você tem falta de proteínas e carboidratos, ou de lipídios, gorduras, é você sentir fome. E você suportaria algumas semanas e viria também a morrer. Então, o nosso grande desafio, meus amigos, está nos micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais e os oligoelementos. Qual é o desafio dos micronutrientes? É que não tem sinal de alerta. E pode ocorrer o desenvolvimento de doenças, inclusive a morte, em alguns anos ou décadas. O que significa que eles sendo fundamentais para a vida, nós temos uma única saída. Como eles não produzem sinal de alerta, a nossa maior proteção é o conhecimento e a atitude. E é por isso que nós preparamos esta aula de hoje. Então, quando a gente observa a síndrome de deficiência de micronutrientes, a gente não tem os sinais de alerta, mas tem alguns sintomas, como estresse fisiológico, por exemplo, câimbras, fraqueza, cansaço, indisposição, alterações na pele, esbranquiçamento dos cabelos precocemente, unhas quebradiças, insônia, sonolência, distúrbios gastrointestinais, aftas, processos infecciosos, maior susceptibilidade a contrair doenças infecciosas respiratórias, como gripes, resfriados, viroses, alterações de comportamento, como desânimos, mau humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, déficit de memória. Só para citar alguns sintomas da deficiência de vitaminas e minerais, que a grande maioria da população não faz a relação de causa e efeito. E muitas vezes, quando vai a uma consulta médica, sai de lá com um ansiolítico, ou com alguma estratégia para minimizar o estresse. E, na realidade, a nossa deficiência não é, muitas vezes, de medicamento. A nossa deficiência, normalmente, é de um estilo de vida ativo e saudável e de uma alimentação equilibrada. Então, qual é a solução que nós propomos? Primeiro, você buscar o conhecimento correto e atualizado. Segundo, ter a atitude de colocar esse conhecimento em prática. Terceiro, com essa prática consistente e persistente, você fazer mudanças de hábitos e comportamentos. Para quê, Davi? Para obter novos resultados e desfrutar de melhor qualidade de vida. Eu quero agora começar a falar sobre os desafios da nutrição humana. Nós estamos aqui diante de um crescimento da população mundial, mostrado neste gráfico. E aqui tem um dado curioso. Observem aqui no canto inferior esquerdo. Foram necessários 200 mil anos para a nossa população atingir 1 bilhão de seres humanos. E somente 200 anos para chegarmos a 7 bilhões. Nós temos aqui, nessa visão panorâmica, a estimativa é que, até o ano de 2050, a população humana esteja chegando perto de 10 bilhões de seres humanos. E o que significa isso em termos de desafios nutricionais? É que nós temos, atualmente, essa contagem de seres humanos no planeta Terra. Eu fiz a coleta desse dado neste site, um pouco tempo antes de começar essa apresentação. E esse é o grande desafio. Alimentar 7,8 bilhões de seres humanos. Grande parte das terras agriculturáveis do mundo já estão sendo utilizadas. E muitas vezes utilizadas em monoculturas, que não dá tempo do terreno se recuperar. Então, o desafio da nutrição humana começa onde? Começa no solo. A qualidade dos alimentos que nós consumimos hoje é completamente diferente da qualidade dos alimentos que os nossos antepassados. Não muito longe. Os nossos avós para trás, nós já podemos citar como exemplo. Existe um estudo que foi publicado recentemente no Scientific America, que afirma que as frutas e verduras cultivadas décadas atrás eram muito mais ricas em vitaminas e minerais do que as variedades que a maioria de nós obtém hoje. O principal culpado dessa tendência nutricional perturbadora é a depleção do solo. Os métodos modernos intensivos de agricultura retiraram quantidades crescentes de nutrientes, o que faz com que os alimentos fiquem deficientes. Existem alguns estudos que comprovam que frutas e vegetais retirados da natureza estão com perdas minerais. E essas perdas minerais vêm do solo. Ou seja, minerais que estão ausentes ou estão em quantidade insuficiente. Isso perturba toda a bioquímica de produção de nutrientes das plantas. Vamos lembrar, quando nós estudamos ciências e biologia, que as plantas são os organismos produtores de toda a cadeia alimentar. É daí que surgem os nutrientes, que surgem os alimentos. O restante vem todo por sequência de consumidores. Então a fotossíntese é o processo primário que as plantas utilizam para produzir todos os nutrientes. A fotossíntese necessita de alguns ingredientes básicos. O gás carbônico, que é retirado da atmosfera, a água, que é retirada do solo e obtida pelas raízes, e os sais minerais, que também vêm junto com a água. Dentro da estrutura da folha, no nível microscópico, ocorre a reação da água com o gás carbônico e a participação desses sais minerais no processo bioquímico, onde resulta a formação da molécula de glicose, que é um carboidrato. E a partir dessa molécula de glicose, utilizando vários sais minerais, as plantas têm capacidade de produzir vitaminas, aminoácidos, fitonutrientes e os demais nutrientes que nós terminamos por consumir. E a planta também faz algo que é muito importante para a natureza. Libera oxigênio no processo da fotossíntese, que permite que a gente mantenha a vida na Terra. Só que aqui está o desafio. A ausência ou a insuficiência de alguns desses minerais está perturbando a produção de todos os nutrientes por completo, que as plantas têm capacidade. Então existem outros estudos, como esse que foi publicado no Journal of American College of Nutrition, que fala que 43 vegetais e frutas diferentes encontram declínios na quantidade de proteínas, cálcio, fósforo, ferro, vitamina B2 e vitamina C, quando analisado nos últimos 50 anos. Então aqui é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer quando eu estou dando palestra sobre este conteúdo. As pessoas dizem assim, quando eu tenho conhecimento, eu posso aplicar esse conhecimento e fazer um balanceamento da minha refeição e obter todos os nutrientes somente através dos alimentos. E a pergunta então é essa, você sabe exatamente de onde vem o seu alimento? Você controla toda a cadeia de produção, desde o solo, coleta, transporte, acondicionamento, preparo, até chegar o momento de você poder ter como refeição? Normalmente não. As pessoas precisariam morar no campo e controlar todo o processo. Aqui outra coisa que eu acho muito divertida. Vitamina C. Normalmente a mamãe falou que laranja é uma boa fonte de vitamina C. De onde é que vem a laranja? Como é que ela é colhida e como é que ela é transportada? Acredito que muitos de vocês já tiveram a oportunidade na infância, ou talvez recentemente, de comer um fruto colhido diretamente do pé. Você sabe que tem outro sabor e se for levado para o laboratório, vai se verificar uma composição nutricional muito mais rica do que aquele que você compra no mercado. Atualmente a maior parte da fruta que nós chamamos diretamente do pé, é desse pé aqui que você está vendo no processo de transporte. Então vocês vão somando comigo cada uma dessas peças para vocês concluírem esses desafios de você conseguir toda a nutrição a partir somente da alimentação. Outro fator importante é o processamento dos alimentos. Existem três grandes fatores físicos que alteram a composição nutricional do que nós comemos. principalmente a composição de vitaminas, que são os elementos mais sensíveis à alteração por esses fatores. É o calor, a exposição excessiva à luz e a exposição ao ar. As vitaminas, diferente dos sais minerais, têm estruturas complexas que podem se decompor quando submetido a calor, ar ou luz. Portanto, é mais difícil você conseguir transportar vitaminas dos alimentos para o seu corpo, porque o cozimento e o armazenamento e a simples exposição ao ar podem inativar esses compostos e eles perderem as suas propriedades. Se vocês observarem aqui o gráfico à esquerda, está mostrando a porcentagem de perda de vitaminas com o cozimento. Se vocês prestaram atenção, a vitamina C e o ácido fólico, praticamente são todos perdidos quando você expõe os alimentos a altas temperaturas. Outro fator que é muito importante nós citarmos são os hábitos alimentares das dietas praticadas pelo ser humano desde a pré-história. Então vamos aqui para 20 mil anos antes de Cristo, quando nós terminamos o nosso período de caçadores-coletores e iniciou o processo de agricultura e pecuária. Quando você consegue domesticar os animais e cultivar os vegetais. Antes, nossa alimentação era rica em frutas, nozes, sementes, raízes, tubérculos, flores, folhas, talos e vários outros itens vegetais. Nós consumimos duas a três vezes mais proteínas, metade da gordura que se ingere hoje, com muito ômega 3, porque as proteínas eram principalmente de origem animal, e esses animais comiam alimentação silvestre, não rações, e viviam em ambientes livres. Sem lacticinos ou carboidratos refinados, sem alimentos processados, sem álcool, sem tabaco e sem xenobióticos, que são as substâncias tóxicas produzidas como resíduo do desenvolvimento industrial, e que o nosso corpo muitas vezes não sabe o que fazer com elas. Se a gente faz agora uma viagem no tempo e chega ao ano de 2020, o que é a base da alimentação da grande maioria da população, principalmente o hábito alimentar ocidental? Estamos falando de frituras, pães, pizzas, massas, hambúrgueres, batatas fritas, doces e refrigerantes, e uma quantidade excessiva de substâncias tóxicas, que estão na atmosfera, que entram em contato com o nosso corpo pelo ar que nós inspiramos, pelo contato com a pele, pela comida que ingerimos, pela água que bebemos. E o corpo tem que dar um jeito de colocar essas substâncias tóxicas para fora. Então, tudo isso representa desafios para que você tenha uma boa nutrição. Olha só o que está acontecendo com a evolução da espécie humana nessa provocação, na reportagem de capa do The Economist. E aqui temos um outro grande desafio, meus amigos. O hábito alimentar e o prazer de comer. Os elementos principais que estimulam o nosso sistema nervoso central são gordura, açúcar e sal. Quanto maior a concentração desses três elementos, mais você fica estimulado para comê-los. Em relação à alimentação rica em fitoquímicos, vitaminas, minerais, aminoácidos, grande parte desses elementos não tem praticamente nenhum sabor. Então, você tem que ter atitude e fazer uma reeducação alimentar para que você possa ter equilíbrio, ter prazer de comer e, ao mesmo tempo, garantir a sua saúde. E eu quero dizer para vocês que comer de forma saudável é possível e com muito prazer. Basta que você, primeiro, tenha informação e tenha atitude de começar a fazer mudanças. E a boa notícia é que existem pesquisas científicas recentes que falam que proteínas da nossa saliva são modificadas com a exposição a determinados alimentos que você não está acostumado a comer. Principalmente aqueles que você disse que não gosta, sem nunca ter provado. Vem lá da sua infância. Então, essa modificação faz com que você possa desenvolver o hábito de ingerir e depois apreciar o seu sabor. Então, tudo isso pode ser conquistado com persistência e consistência. Aqui é outra provocação que eu adoro. Imagine que você juntou bastante dinheiro e comprou um carro de luxo dos seus sonhos. Vocês sabem que esses carros de última geração necessitam que você coloque combustível de alto padrão, chamado combustível premium, combustível Ford. Esses combustíveis têm uma elevada octanagem na linguagem técnica deste assunto. E essa elevada octanagem faz com que aumente a potência, aumente o desempenho e a durabilidade do motor. Agora, pense no seu carro quando você fala do corpo humano. Muita atenção. Qual é a qualidade do combustível que você tem colocado regularmente em seu carro de luxo? Que é o seu corpo. Aqui tem um outro desafio que eu gostaria de acrescentar. Quando você tem um automóvel e você não cuida desse automóvel, ele pode terminar tendo prejuízo e você pode terminar tendo que levá-lo à oficina para fazer a retificação. Se você tem dinheiro, você pode vender esse carro e comprar um novo. Mas quando se trata do corpo humano, não tem essa possibilidade de comprar um novo. Porque só tem uma unidade e não está em estoque. Está em circulação, está em uso e muitas vezes em mau uso. Então, grande parte dos desafios que nós temos hoje na nossa saúde não estão relacionados com defeitos de fábrica. Estão relacionados com defeitos de mau uso da máquina. Aqui está talvez um dos maiores desafios da nutrição humana. Recentemente eu já falei sobre este assunto. Em outra palestra minha sobre café da manhã saudável. Aqui nós temos o que se chama de nutrição essencial. Ou seja, a ciência concluiu que tem cerca de 50 nutrientes que o corpo humano precisa, mas não fabrica. Então, obrigatoriamente tem que vir da dieta. São alguns lipídios, como os ácidos graxos ômega 3. São alguns aminoácidos presentes nas proteínas nobres. São os minerais macro e os microminerais, também chamados de oligoelementos. E são as vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis, que no total elas são de número 13. Então, você conseguir obter esse cerca de 50 nutrientes essenciais através da alimentação todos os dias é um grande desafio. Principalmente quando a base da sua alimentação é com este padrão. Que é o padrão aqui da nossa região, da região Nordeste. Observe as cores, branco, marrom e bege. Então, faltam aqui, evidentemente, vários nutrientes essenciais. Então, os nutricionistas, com muito boa vontade, começam a pesquisar e mostrar em suas publicações opções para que você tenha um balanceamento melhor. Só que quando você analisa esse padrão de alimentação aqui, nós ainda não conseguimos chegar a completar o cardápio da nutrição celular completa. Nós teríamos que ir para um prato dessa natureza. E um prato dessa natureza, que vocês estão observando na imagem, tem pelo menos umas 20 fontes diferentes de alimentos, que você não sabe muitas vezes nem de onde veio, para que você pudesse obter, garantindo também o controle de todas as etapas do solo até chegar à sua mesa, para que você pudesse ter todos os nutrientes essenciais garantidos somente através da alimentação. Então, a pergunta que fica é essa. Olhando para esta imagem. Quem é que está com a nutrição garantida aqui nesta imagem? Para um pouquinho e reflita. Na minha infância, meu pai conversava com os meus irmãos e comigo e dizia, não coma tudo, deixe os ossos, deixe aí o resto da comida, não jogue fora, para poder a gente dar para a PUP, que era o nome da nossa cadela. Naquela época, há 40, 50 anos atrás, nós tínhamos alimentação humana sendo dada para animais. Eles comiam o resto de comida caseira. Hoje, os animais de raça, os animais com pé de gripe, você cria seus pets, só se alimentam de ração balanceada, de alta tecnologia. Tem até, atualmente, a pirâmide alimentar para cachorros, para gatos, com todo o balanço dos macros e micronutrientes que estão presentes na ração. Então, quem é que está com a nutrição garantida? Seus filhos ou animal de estimação? Continuemos. Diante desse panorama já apresentado para vocês com esses diversos desafios, uma das primeiras manifestações que a ciência identifica chama-se de fome oculta, que é você se alimenta, mas não consegue se nutrir por completo, que é a consequência da falta ou baixo consumo de micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, que chegam hoje a afetar mais de 25% da população mundial. Alguns estudos mais recentes falam em quase um terço e pode comprometer várias etapas no processo metabólico com alterações no sistema imunológico, queda do sistema de defesa, das defesas antioxidantes e no desenvolvimento físico e mental. Então, os estudos mais recentes falam que aproximadamente um terço da população mundial sofre com algum grau de comprometimento chamado de fome oculta, ou seja, da eficiência de micronutrientes. Então, hábitos alimentares inadequados, como refeições mal mastigadas, excesso de comida industrializada, dietas restritivas, são responsáveis pela fome oculta. Você fica querendo beliscar fora de hora porque você comeu, mas não se nutriu. Então, um estudo que foi desenvolvido com a nossa população, inicialmente com o objetivo de verificar o problema de osteoporose, depois eles ampliaram uma versão mais recente, chamado estudo Brazos, chegou a uma conclusão muito dramática. Quase 90% da população brasileira hoje tem deficiências para pelo menos 7 micronutrientes essenciais, dentre eles o cálcio, o magnésio e as vitaminas D, A, C, E, K e B5. Isso é muito sério, pessoal, porque essas vitaminas e esses minerais desempenham papéis muito importantes na nossa fisiologia, na nossa bioquímica e na nossa saúde. Então, neste cenário, o grupo de pesquisadores da Harvard Medical School desenvolveu uma nova proposta mais atualizada da pirâmide alimentar. E eles re-hierarquizaram todos os grupos de alimentos, colocando na base exercícios diários de controle de peso, depois desceram as gorduras saudáveis para a base, desceram os carboidratos integrais para a base, depois foram subindo cortaliças e frutas, grãos e depois os produtos de origem animal, peixes, frangos, ovos, depois leites e derivados e lá em cima colocaram a carne vermelha e os carboidratos refinados. Então a pirâmide foi toda redesenhada, mas tem algo muito curioso aqui que está na imagem, que está na ilustração, que é você poder tomar uma taça, há duas taças de vinho, portanto beber álcool moderadamente, e incluir um suplemento nutricional, que segundo essa pesquisa e essa proposta faz parte de uma nutrição saudável. Então vamos agora falar sobre estes micronutrientes um pouco mais ali hoje, vitaminas e minerais. São cerca de 30 vitaminas e minerais essenciais que seu corpo não pode fabricar em quantidade suficiente, como nós falamos, eles não fornecem calorias e atuam em conjunto para regular e garantir o ótimo funcionamento bioquímico de todo o nosso corpo. Como falei, os cientistas identificaram até agora 13 substâncias orgânicas que são rotuladas como vitaminas. No corpo humano, elas desempenham um papel vital em ajudar a regular reações bioquímicas que protegem as células, transformam os alimentos em energia e transformam também esses alimentos em tecidos vivos. Ou seja, transformar aquilo que você come nas estruturas do seu próprio corpo, as vitaminas e os minerais, tem um papel importante nas reações. Algumas vitaminas são produzidas, são poucas no nosso corpo ou pela nossa microbiota, como é o caso da vitamina D, que é fabricada na nossa pele, durante a exposição à luz solar, e três outras vitaminas, como a K, a biotina e o ácido pantotênio, que são feitas do intestino humano por bactérias residentes da nossa microbiota intestinal, quando você tem essas bactérias em equilíbrio, quando você tem uma alimentação saudável e, sobretudo, rica em fibras. Mas a maioria das vitaminas são nutrientes essenciais e devem ser ingeridas diariamente através da alimentação e da suplementação. O que é que eles também concluíram em pesquisas recentes? Que a ingestão de quantidades inferiores às ótimas, de vitaminas, minerais e outros compostos importantes, ainda pode contribuir para uma série de doenças, como doenças cardíacas, diabetes tipo 2, câncer e osteoporose. Portanto, grande parte dessas doenças modernas, não transmissíveis, doenças de estilo de vida, tem um componente importante na deficiência nutricional e no hábito alimentar. Eles publicaram algo muito curioso, que eu gosto também sempre de mencionar nas minhas palestras nesse contexto. É verdade que uma dieta saudável deve fornecer quase todos os nutrientes que você precisa, mas muitas pessoas não comem a dieta mais saudável regularmente. É por isso que o multivitamínico e mineral pode ajudar a preencher as lacunas e pode ter benefícios adicionais para a sua saúde. E aqui no site está escrito, usar um suplemento multivitamínico diariamente é uma pólice de seguro, de garantia nutricional para você desfrutar em vida. Curiosidade, para a gente agora mudar para outro conteúdo. As vitaminas engordam, Davi? Muitas pessoas perguntam. Os micronutrientes não fornecem energia, ou seja, eles não possuem calorias. Nós já mencionamos isso nessa palestra. Então, ao contrário dos macronutrientes, você não pode engordar tomando vitaminas e minerais. Então, a crença muito comum de que as vitaminas e minerais engordam é completamente equivocada. Outra área muito importante dentro do campo da suplementação nutricional são as fibras alimentares. E aqui eu fiz um resumo das principais propriedades e benefícios de você ter uma alimentação rica em fibras alimentares proveniente de uma dieta balanceada, rica em vegetais coloridos, que você, além das fibras, você também tem os fitoquímicos para beneficiar a sua saúde e também através da suplementação. Então, auxiliam no funcionamento intestinal, auxiliam no equilíbrio da microbiota, portanto, nutrem as bactérias positivas do nosso intestino, que trazem inúmeros benefícios adicionais para a nossa saúde, dentre eles a nossa imunidade, prolongam a saciedade os dois nutrientes que têm maior poder saciatógeno. Em primeiro lugar, são as proteínas, em segundo lugar, são as fibras. Auxiliam na redução do colesterol, retardam a absorção dos açúcares, portanto, afetam o índice glicêmico dos alimentos que nós consumimos, ajudam, portanto, no controle do peso e ainda contribuem para a redução do risco de doenças como obesidade, diabetes e hipertensão. Mais uma vez, doenças consideradas de estilo de vida. Então, um dado que muitas pessoas não têm, principalmente nesse momento tem muita gente tomando conhecimento sobre imunidade, é que 70% das células do nosso sistema de defesa estão nos nossos intestinos. E se vocês tiverem a curiosidade de observar esse gráfico aqui do lado direito, vocês vão ver aqui uma relação íntima que existe entre a microbiota, que são as bactérias que habitam o nosso intestino, com as células da superfície de absorção do intestino e embaixo dessas células, no interior do nosso corpo, estão o sistema imunitário intestinal. Então, ocorre uma relação muito íntima entre as bactérias, as células de absorção do intestino e as células de imunidade de proteção que estão abaixo da camada de absorção do intestino. Há uma comunicação íntima entre esses três níveis e, dependendo da natureza das bactérias que estão dentro do seu intestino, aquelas que proliferam em maior quantidade, podem ser bactérias positivas ou bactérias negativas, dependendo do seu estilo de vida e do seu hábito alimentar, você vai ter um reforço ou vai ter uma fragilização do sistema de defesa. Então, isso aqui é mais importante para vocês saberem sobre o fundamental papel das fibras pré-bióticas. Cujo nome significa aquelas fibras que nutrem as bactérias do bem e que trazem diversos benefícios para a nossa saúde, inclusive o aumento da nossa resistência, da nossa imunidade. Aqui estão os nossos produtos do nosso portfólio que nós temos autorização para consumir e distribuir no Brasil, que são ricos em fibras alimentares. Aqui do lado esquerdo estão os nossos substitutos parciais de refeições. Temos aqui o shake, no primeiro plano. Em segundo plano temos o shake salgado, que é a NutriSoup. E em terceiro plano temos o substituto para o leite. A nossa alternativa equilibrada, nutricionalmente riquíssima, que é o Nutreve. Todos eles são ricos em fibras pré-bióticas, principalmente em inulina, e é uma excelente opção para que você possa fazer, pelo menos, uma substituição de uma refeição, que nós sugerimos que seja o café da manhã, para que você possa começar bem o dia e já ter o benefício da ingestão correta de fibras. Temos também aqui do lado direito os suplementos. Da esquerda para a direita temos o Fiber Bond, que é um suplemento em forma de tabletes, a base de fibra de aveia e beterraba. Temos aqui o Fiber Powder, que tem uma concentração maior de fibras, que tanto o Fiber Concentrate, que é a fibra líquida, que vocês estão vendo aqui à direita, que tem nas opções de sabor uva e sabor manga. Então, esses tabletes, juntamente com esse pó, que é o Fiber Powder, juntamente com o Fiber Concentrate, você tem a opção de acrescentar quantidades de fibras que chegariam nos níveis recomendados pelos órgãos internacionais de saúde. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, recomenda que a nossa ingestão de fibra diária seja de 25 a 30 gramas, pelo menos. O que a gente pode obter através da alimentação equilibrada e também do uso de suplementos. Então, você tem todas essas opções no nosso portfólio para que você possa usar e ter a versatilidade e as vantagens de você ter uma boa suplementação. Vamos agora fazer um resumo das vantagens da micronutrição, das vitaminas e minerais. Qual é a vantagem de você ter o uso diário de um suplemento multivitamínico e mineral? Primeiro, completar as lacunas nutricionais de uma alimentação desequilibrada, que muitas vezes você não consegue, principalmente nesse momento de isolamento social, ter acesso aos alimentos que normalmente você conseguiria ter acesso numa situação mais tranquila. As pessoas estão muito ansiosas, estão muito preocupadas, muitas estão com medo, ou sem tempo, no excesso de produção profissional e não estão tendo tempo de fazer refeições mais equilibradas. Então, usar um suplemento multivitamínico e mineral é uma escolha inteligente. Podem combater a fome oculta, ajudar a aproveitar melhor a energia dos alimentos, reforçar a imunidade, portanto, auxiliar nas defesas do organismo, promover uma aparência mais saudável e ainda possui efeitos antioxidantes sobre os radicais livres, que são produzidos em situação de estresse. Agora, eu queria um alerta. Um suplemento multivitamínico e mineral não deve ser utilizado com o objetivo de reverter qualquer tipo de doença. Então, a literatura está aí para confirmar que o nosso objetivo aqui não é prevenir nem tratar doenças, mas propor um estilo de vida ativo e saudável, está baseado pelo menos em três pilares. Uma alimentação correta, balanceada, colorida e saborosa, prática regular de exercícios físicos e uso de suplementos nutricionais de alta tecnologia e de classe mundial. Então, esse é o nosso multivitaminas e minerais que nós consumimos e que nós compartilhamos com os nossos clientes e que você pode experimentar. Agora, vamos falar sobre cálcio, especificamente. Cálcio é o mineral mais abundante no organismo, representa cerca de 1,5% a 2% do peso total do corpo, 98,9% do cálcio do corpo humano está localizado nos dentes e nos ossos e 1% só no interior das células e 0,1% está presente no sangue e nos demais líquidos extracelulares. Quando a gente fala do cálcio, as pessoas lembram sempre em dentes e ossos, mas a maioria não sabe que tem inúmeras outras funções desse mineral. Contração e relaxamento muscular não ocorre sem cálcio, regulação dos batimentos cardíacos, coagulação sanguínea, transmissão de impulsos nervosos, transporte de substâncias através de membranas celulares, é dependente de cálcio, secreção de neurotransmissores, hormônios e várias outras funções são dependentes desse mineral essencial. E as pessoas perguntam, Davi, eu já ouvi falar que cálcio, para que ele possa funcionar direito, ele tem que ser ingerido com vitamina D e com magnésio. E muitas vezes as pessoas sabem que a vitamina D é essencial para que o cálcio possa sair do intestino e entrar na corrente sanguínea, portanto ser absorvido, mas muitas vezes as pessoas não sabem exatamente qual é o papel do magnésio. E a ciência moderna afirma que o magnésio auxilia na ativação da vitamina D, que ajuda a regular a homeostase do cálcio, o equilíbrio do cálcio dentro do nosso corpo, para influenciar todas as suas funções vitais, além da estrutura dos ossos e dentes. Portanto, é essencial garantir que a quantidade recomendada de magnésio seja consumida para que você possa obter os benefícios ideais da vitamina D e do cálcio no nosso corpo. A vitamina D, na realidade, na ciência moderna, tem outro nome. Está sendo chamada de hormônio D, com esse nome técnico aí complicado. 1.25 de hidroxicólica alciferol. É um dos hormônios mais poderosos do nosso corpo. Regula cerca de 10% do nosso material genético, do nosso genoma. E é dependente da exposição à luz solar para que seja produzido. Por isso que eu fiz essa foto aí, tomando uma água de coco na praia, há um tempo atrás. Não nesse momento que agora nós estamos restritos. O que é importante saber sobre a vitamina D? É que 50% da população mundial apresenta quantidade menor do que é necessário. E no Brasil, cerca de 90% da população está com algum grau de deficiência. Por incrível que pareça, a deficiência da vitamina D traz ractismo, osteoporose, afeta o sistema circulatório, afeta as articulações, prejudica o diabetes, proporciona o desenvolvimento do diabetes, depressão, insuficiência renal, vários tipos de câncer e etc. São vários problemas de saúde que estão conectados com a deficiência de vitamina D. Portanto, você pode ter uma saúde muito mais garantida se você consegue ter suprimento adequado de vitamina D através da exposição da pele ao sol para cumprir essa rota metabólica que envolve três órgãos e também do uso de suplementos nutricionais. Então, são o fígado, o intestino, os rins e também a pele. Na realidade, são quatro órgãos que colaboram para que você tenha a vitamina D em quantidade adequada dentro do seu corpo. O fígado, os rins e a pele fabricam a vitamina D com a participação do solo. E o intestino é por onde entra o cálcio que vem através da alimentação e dos suplementos. Então, o segredo é esse, é você equilibrar a exposição da sua pele ao solo sem filtros e com pelo menos um terço do corpo exposto por cerca de 20 minutos no horário entre as 10 e as 14 horas. Não mais do que isso, porque você pode ter prejuízo. E menos do que isso, você pode ter insuficiência. E depende também da cor da sua pele e de vários outros fatores. Você deve conversar com o seu médico sobre esse assunto. Vamos agora fazer um resumo. Vitamina D, melhor absorção de cálcio para promover a saúde óssea e dentária. O cálcio, magnésio e a vitamina D adequados como parte de uma dieta balanceada pode reduzir o risco de osteoporose em idades mais avançadas. Eles três apoiam o emagrecimento saudável. Isso é bem recente, essas pesquisas que falam sobre a ação do cálcio no tecido adiposo juntamente com magnésio e vitamina D. contribui para um bom funcionamento do coração e dos músculos e ainda regula a pressão sanguínea e a taxa de açúcar no sangue, que se chama glicemia. Então, essa aqui é a dica. Banhos de sol regulares, mais suplementação nutricional. E aqui estão os nossos dois produtos, que contêm vitamina D, magnésio e cálcio. O Extracal, basicamente, tem esses três micronutrientes. O Multivitaminas e Minerais tem todo o restante do complexo vitamínico e mineral que nós precisamos. Aqui, nós começamos a concluir a nossa apresentação e eu trouxe algumas pesquisas muito curiosas e recentes sobre o consumo de micronutrientes relacionados com o controle de peso. Vejam que dados interessantes. A insuficiente ingestão de vitamina A favorece o excesso de peso por alteração do metabolismo da tireoide. A vitamina C relaciona-se à síntese de carnitina e oxidação da gordura. A carnitina é um elemento que leva a gordura para dentro da mitocôndria para poder queimar a gordura e você reduzir a sua composição de gordura. A vitamina D favorece o controle da saciedade e do gasto energético. O cálcio auxilia na regulação da termogênese e da lipólise, que é a queima da gordura. E o zinco está envolvido na regulação da insulina, que é o hormônio que controla a taxa de açúcar do sangue e que regula a nossa capacidade de armazenar esse açúcar sob a forma de gordura, bem como a leptina, que é um hormônio que controla o nosso apetite. Então, muito interessante a gente ter essas informações e saber que o uso de suplementos multivitamínicos também contribui para um programa de controle de peso saudável e equilibrado. E aqui, para a gente concluir a parte de suplementação nutricional, vamos falar sobre gorduras saudáveis, especificamente ômega 3. As instituições internacionais recomendam que, para você obter o ômega 3 através da alimentação, você tem que ingerir 4 a 5 porções de peixe por semana, ou seja, aproximadamente meio quilo de peixe, dos tipos de peixe cavala, arenque, sardinha e salmão, que são os mais ricos em vitamina, melhor, em ômega 3 e vitamina D. Só que isso aqui não faz parte, infelizmente, do hábito alimentar de grande parte da população brasileira. Tem outro detalhe, mais dois desafios. A maior parte do ômega 3, principalmente o EPA e o DHA, que são de origem animal, o ácido eicosapentenoico e docosexenoico, é encontrado nos tecidos dos peixes de águas profundas e geladas, como o cérebro, fígado, ovas e os óleos, que são raramente consumidos pela população. Então, à medida que a gente aprofunda o conhecimento, a gente chega à conclusão de que somente através da alimentação não é fácil você obter toda a nutrição essencial que o nosso corpo precisa. E aqui, para fazer um resumo dos benefícios dos ômega 3 para a nossa saúde, temos aqui, do lado esquerdo, DHA, trabalha na saúde cerebral, grande parte da gordura do nosso cérebro tem alta concentração de ômega 3, saúde ocular, saúde da nossa visão, do lado direito, o EPA, trabalha principalmente na saúde cardiovascular e na saúde das articulações, e os dois juntos contribuem para a nossa saúde total. Então, aqui está um resumo. Antiinflamatório natural, apoia o bom funcionamento das articulações, auxilia na manutenção dos níveis normais de triglicerídeos e colesterol no sangue, melhora as funções cerebrais, memória e cognição, apoia a saúde da nossa visão, aumenta a produção de irisina, contribuindo para a redução da gordura corporal, aumenta a produção de óxido nítrico no corpo, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares, e ainda tem função prebiótica, ajuda a corrigir a desbiose, que é o desequilíbrio das bactérias do nosso intestino, favorecendo a proliferação de bactérias do bem. Agora, cuidado para você ter critérios na seleção de um suplemento de ômega 3. E aqui o meu amigo, médico-nutrólogo, doutor Nathaniel Vilniss, que no seu livro Alimente Ação, fala que existem quatro dicas. Primeiro, verifique a presença de vitamina E na composição, para que tenha ação antioxidante, que estabiliza o ômega 3. Ele oxidado, ele perderia as propriedades. A cápsula de liberação intestinal, além de potencializar a absorção, evita o sabor residual de peixe na boca. Livre de contaminantes ambientais, como os bifenis policrolados e o mercúrio e as dioxinas. E, finalmente, não congela quando submetido a baixíssimas temperaturas. Então, esses quatro critérios podem ser utilizados por qualquer pessoa para avaliar e selecionar a qualidade de um bom ômega 3. E aqui está a nossa proposta. Nós consumimos desde 1998 no Brasil, quando este produto foi lançado aqui. E é um produto do nosso portfólio, que tem, inclusive, alegações funcionais no registro dele no Brasil, segundo a Anvisa, porque tem propriedades para melhorar o funcionamento da nossa bioquímica, que vai além da função nutricional. E aqui, para a gente concluir, dicas finais. Fique em casa, mantenha a distância, sempre que possível, fique em casa. Quando sair de casa, por alguma função essencial, por algum compromisso fundamental, sempre use máscara. Quando voltar e onde você estiver, lave as mãos, mas, sobretudo, reforce a sua imunidade. E aqui eu trouxe três artigos científicos que eu tive o privilégio de estudá-los por completo, e que são muito recentes, do final do ano passado e dois desse ano de 2020. E eles são conclusivos. O conjunto geral de evidências disponíveis sugere que a suplementação com micronutrientes selecionados pode ajudar a otimizar a função imunológica e reduzir o risco de infecções. Essa é a conclusão do primeiro estudo. O segundo estudo, as funções celulares imunes são afetadas positivamente pelas vitaminas A, C, D, E, Zinco, ômega 3, e ainda acrescento aqui o EGCG, que é o princípio ativo do chá verde, a epigalucatequina galato. Portanto, é um outro privilégio que nós temos de também ter a oportunidade de reforço imunológico. E o terceiro estudo falam que as pesquisas recentes mostram que as vitaminas, olha que eles estão ampliando, além das que já citamos, B6, B9, B12, além do zinco, ferro, selênio, magnésio e cobre, ácidos graxos ômega 3, EPA e DHA desempenham papéis importantes e complementares no apoio ao nosso sistema de defesa. Então, meus amigos, tudo isso compõem o que nós chamamos de o poder da suplementação nutricional e funcionam muito melhor quando associados ao uso do nosso carro-chefe, que é o nosso substituto parcial de refeições, o nosso querido Shake Herbalife. Eu uso o Shake Herbalife, vão fazer, daqui a dois meses, 25 anos, ininterruptamente. Tenho um grande prazer de dar esse testemunho para vocês. Minha família toda consome os produtos do Herbalife, e o resumo que eu posso deixar aqui das grandes vantagens desse produto é que você vai ter, numa única refeição, uma alta densidade nutricional, portanto, uma alta concentração de nutrientes essenciais por caloria ingerida. Você pode utilizá-lo para ter déficit calórico quando você faz substituição parcial de uma a, no máximo, duas refeições principais do seu dia. E junto com isso, ou seja, você diminui a entrada de calorias quando você faz a substituição parcial de refeições, aumenta o status nutricional de todo o seu corpo por estar usando um produto com elevada densidade nutricional, mas tem o terceiro pilar, que é o aporte adequado de proteínas nobres, que fornece os aminoácidos essenciais, que garante saciedade, que garante termogênese, e que dá matéria-prima para você construir massa magra quando associado à prática regular de exercícios físicos. Então, você começando o seu dia com um delicioso shake que você prepara com frutas e varia com os sabores que nós temos disponíveis no Brasil e com a multiplicidade de frutas tropicais que aqui estão disponíveis, não tem possibilidade de você enjoar nunca. As pessoas dizem assim, e eu não vou enjoar? Você conhece alguém que há mais de 50 anos no café da manhã come café com leite, pão com manteiga e não enjoa não? E qual é a nutrição que tem nisso? Vamos usar o bom senso, meus amigos. Aqui está a conclusão. Nosso programa de estilo de vida ativo e saudável tem como pilar número 1 a reeducação alimentar, pilar número 2 a prática regular de exercícios físicos e pilar número 3 o uso de suplementos nutricionais de alta qualidade com base científica, alta tecnologia de classe mundial. Então, as nossas soluções vão ajudá-los a atingir os ótimos níveis dos seis elementos nutricionais enumerados abaixo. Você vai ter as melhores proteínas, carboidratos saudáveis, gorduras saudáveis, fibras, vitaminas e minerais e os fitonutrientes quando você vai gradativamente incluindo a alimentação vegetal colorida. Tudo isso pode proporcionar muito prazer, muita saúde e principalmente proteção do nosso sistema imunológico, aumentar a nossa defesa e a nossa resistência. E aqui é a minha conclusão. Vocês já ouviram essa grande frase do Francis Bacon, filósofo inglês, conhecimento é poder. Só que eu diria que o conhecimento só se torna poder quando ele é praticado. Portanto, eu completaria o Francis Bacon com o Confúcio. A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo uma vez possuído. E esse é meu desejo pra todos vocês. Que vocês se protejam, que vocês se cuidem, que vocês protejam também a sua mente, que vocês façam exercícios, que vocês cuidem da sua alimentação, considerem conversar com o consultor sobre a nossa proposta pra que você possa ter acesso ao nosso programa e que vocês mereçam tudo de bom nessa vida. Aqui está, então, a mensagem. Que Deus nos abençoe e que a gente saia dessa mais fortes, mais hábeis e melhores. Sejam bem-vindos ao Herbalife. Olá, meus queridos! Aqui é o André Paula, membro da equipe de presidentes da companhia Herbalife e hoje eu estou aqui pra falar com você, que é um cliente Premium Herbalife Nutrition. Eu queria falar sobre duas promoções especiais que foram feitas pra você. A primeira, aqui você é o chefe é o nome da promoção. Você ganha uma espátula e um bol fantástico personalizado Herbalife. O que você tem que fazer pra ganhar? É muito simples. Você adquire no mês de julho, agosto e setembro em cada mês apenas 50 pontos de volume e você já ganha a tua espátula. Mas tem uma promoção especial exclusiva pro mês de julho. Se no mês de julho você comprar o produto pra você, a sua família vai se alimentar melhor, vocês vão estar mais saudáveis, com mais energia, mais posição e se você comprar agora no mês de julho 150 pontos, você já ganha a espátula e o bol e já vem no seu pedido. Olha que fantástico! Ok? Então essa é a primeira promoção e ainda tem a segunda. A segunda é a BMW X1. Você com a BMW na garagem. Ok? Como é que funciona pra você concorrer à BMW? É muito simples. A cada 50 reais em compras que você faz, você ganha um cupom pra o sorteio que vai acontecer da BMW. já pensou você com a BMW na garagem? Então aproveita essa oportunidade, já adquire seus produtos esse mês, aproveita e já ganha o bol e a espátula de uma vez só, compra seus 150 pontos, você vai ter um monte de cupom pra BMW e vai ser incrível. Parabéns por ser um cliente premium Herbalife Nutrition. e vai ser incrível.